olá olá ontem surgiu aí algumas dúvidas também relação ponto de colheita da vagem eu mostrei vou mostrar aqui pra vocês porque é o seguinte né a gente colhe toda flor então colhendo assim toda flor não vai nascer a vagem mas aqui por exemplo local na cerca que a gente deixou outras flores crescerem juntos aqui tá uma diversidade uma diversidade bem legal essa flor faz o tradicional então aqui nós temos ó uma vagem ela chega a ficar por causa da chuva até um pouco com esse pretinho aqui mas essa que tá em ponto de colheita que é mais ou menos nessa cor aqui ó ela tá cor de palha ela já está pronto para colher essa aqui dá pra ver que as sementes não desenvolveram algum problema na polinização então a vagem começa assim a flor seca aí vi a flor sai virar a vagem verdinha assim vai crescendo até chegar nesse ponto aqui aqui pode ver que ela começa nesse ponto já começa até abrir aqui na árvore mesmo olha sementinhas aqui aparecendo ó deixa eu botar aqui sementinhas aparecendo aí alguém aí quer semente de flor fada azul manda mensagem em box aí a gente está há dez anos já de experiência na flor fada azul esse ano a gente comemora dez anos muitas alegrias com essa planta maravilhosa e aí